E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai jogar em uma nova série, novamente e novamente. E bem, dessa vez estou evoluindo aqui, né? Aliás, porque obviamente eu, né? Evolui para os itens mais atuais. Não como daqueles itens anteriores, infelizmente. Mas, é melhor superar isso. E, mano, tem uns mob fantasma aqui no jogo, que eles atacam quando você sai da caverna aqui. Quer dizer, de algum lugar, quer dizer. Qualquer lugar. Ou, talvez, né? Eu não sei. E quando você vai lá fora, mano, quando você vai lá fora, o mob fantasma te ataca. Você vai ver como é quando eu decidi fazer o que, sei lá, não sei. Mas, o que importa é isso, né? Bora lá. Bem. Eu tenho agora esse slime aqui, né? No meu caso, eu havia matado os slimes lá naquela caverna lá no fundo, sabe? Então. Bora lá. Cuidado. Ok. Vou lá. Eu tenho me definido aquele chato daquele zumbi lá. Ok. Sobe. 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 Ok. Vamos lá. Seguei em frente. Ok. Opa, opa. Aí, ó, pessoal. Aí, ó. Tá vendo? Ah, é aquele ali, ó. Esse aí, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo? É aquele bicho ali, ó. Esse mob é aí mesmo, ó. Ele ataca quando você tá aí, ó. Então, tem que tomar cuidado, hein. Tomar cuidado. Ó. Olha lá, ó. Olha lá. Tem um monte aqui. Misericórdia. Olha isso. Mano, você tá do... Oxi. Parou de chover. Nossa. Olha lá, ó. Tá vendo? É aqueles mesmo. É aqueles lá, ó. Tomar cuidado, hein. Tomar cuidado que... Pode ser meio perigoso aí. Eita, pega. Meu Deus, que é isso? Misericórdia. Cuidado. Cuidado, mano. Pega, velho. Meu Deus, olha... Olha isso. Que é isso, mano? Olha um monte disso aqui, velho. Meu Deus, me livre, velho. Mota essa ovelhinha aqui, né? Pra não ser tão cruel assim. Tá pega, moné. Olha isso, mané. Cê tá doido, mano. Olha isso. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Que é isso? Come, mano. Olha aqui, tá ficando muito sério, velho. Não, mano. Tá complicado isso aqui, mano. Ô, ô, ô. E aí, mano? Tá pegado. Meu Deus do céu. Sai fora, sai fora. Não, não, não. Fecha tudo. Fecha. Fecha, fecha. Mano, o bicho tem chance de entrar aqui, não. Toma cuidado, pelo amor de Deus. Fecha e fecha. Fecha. Aí. Meu Deus, mano. Cê tá doido, mano. Tá amarrado, mano. Pelo amor de Deus, velho. Deus me livre de tomar dano com esse bicho aí, velho. Meu Deus. Cai fora, oxe. Deus me livre. Por que que raiz eu ia levar dano de uma criatura dessa? Meu Deus, velho. Levei tanta ventiladora na cara que eu tô meio gripado aqui, velho. Que droga é essa? Eu, hein? Eu que enfio a minha cara no ventilador. Pelo amor de Deus. Olha lá, ó. Olha lá, gente. Os bichos voadores aí, ó. Epa, epa. Ó. Toma. Tá fega, mano. Os bichos são sorrateiros, velho. Cuidado. Cuidado, hein, mano. Os bichos são sorrateiros. Tá fegou, ó. Opa, opa. Olha lá, ó. Os querendo atacar, ó. Cê tá doido, maluco. Olha isso. Mano, isso é algo muito sério, velho. Sério. Maluco. Tá fega. Meu Deus do céu, o que é isso? Ok, desce, desce. Meu Deus do céu, o que é isso? Vamos descer aqui. E vamos lá. Meu Deus, corre, mano. Meu Deus. Xiii. Xiii. Por que ele está pra... Ah, esqueci, eu não tenho flash. Que merda. Nossa, tudo bem. Não sei se eu subo ali, mas... É meio arriscado. Então, bora dar o fora. Ok. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, olha lá, olha lá. Os pichos estão me pegando como se fosse gavião, sei lá, pteranodon. Ou, sai daí, ó, vaquinha. Vaquinha é ful. Ok. Beleza. Deixa eu ver. Tá. E eu vou trancar essa aqui pra... Eita, pega. Não, assim, não. Trancar pra eles não entrarem aqui, ó. Vou trancar pra eles não entrarem. Beleza. Meu Deus. Tô de skin errada. Porque, obviamente, eu havia jogado Minecraft... A última vez, né? No meu notebook. Tudo bem. Ok. Beleza. Pega o pedregulho. Ok. Bem. Ok. E, mano... Já não tem ferro mais porque desde o início da série... Eu só peguei ferro... Eu só peguei ferros aqui na vila. E já não tem mais, infelizmente. Era só ferro, cara. Agora... Já não tem mais porque peguei tudo, né? Infelizmente. Então não tem como eu encontrar uma vila, outra vila, né? Infelizmente. Que tenha esse tipo de negócio, talvez. Mas, bem, pessoal. Eu agradeço pra quem assistiu a série nova e... Obrigado por ter assistido a minha série. Obrigado mesmo. E aí